O debate virtual está de volta e hoje debatemos o diabetes e a imprecisão dos glicosímetros. Doutora Solange, nesse momento de incerteza, qual a orientação que a senhora dá para os pacientes que estão nos assistindo, diante de um problemão desse? Difícil, né? Na possibilidade de ter um outro aparelho para checar quando vier uma glicemia fora do alvo, uma coisa que surpreenda, mas é muito difícil, Vicente, porque isso não podia estar acontecendo, sabe? Então, assim, se há uma pessoa que faz a glicemia só para checar, que existe isso também. O diabetes por 2, às vezes, em uso de insulina, ele faz a glicemia só em jejum, mas ele não vai usar uma dose de insulina rápida de acordo com aquele resultado. Mas para quem vai usar uma dose de insulina rápida, ficar muito atento, correlacionar sempre o sintoma com o resultado do aparelho, se possível ter um outro aparelho para checar, conversar com o seu médico. Mas esse aparelho, ele erra para mais, sabe? É muito perigoso. E o que aconteceu de prático no consultório, que eu tenho alguns pacientes usando esse aparelho, foi assim, os pacientes que eram bem controlados começaram a vir com glicemias muito altas e muitas hipoglicemias, porque aquelas hipoglicemias altas não eram reais, eles tacavam insulina, aí tinha hipoglicemia, aí comiam para caramba, né? Aí a glicemia... Uma coisa doida agora. Como a Aline comentou, muitos pacientes já chegaram para falar, doutora, tem alguma coisa errada com esse aparelho, porque eu estou tendo umas reações que são esquisitas, que eu não estou entendendo, mas as crianças não conseguem. A gente tem um dado hoje importante de um estudo chamando de índice do diabetes tipo 1, type 1 index, e que ele mostrou que a gente devia ter mais ou menos 850 mil pessoas com diabetes tipo 1 no Brasil. A gente tem 500 e poucas mil, porque 230 mil morreram precocemente. A gente acaba sem saber direito o que acontece, né? Então eu acho que a gente não tem... Tem que pedir para mudar. Eu acho que o discurso é, não dá para usar esse aparelho. Tem que trocar. Jaqueline, esse problema já chegou ao Congresso Nacional? Porque é um problema que precisa ter uma política pública adequada. É. A gente, no final do ano, de 2003, nós conversamos bastante com o Legislativo, mais especificamente no Senado, porque é uma pauta que a gente fala que é sobre vidas, né? E vidas, a gente tem que trabalhar com muito cuidado e com as autoridades. Então, breve vai vir um projeto de lei para regulamentar principalmente em empregões e licitações, glicosímetros. Então, a gente está tendo esse cuidado de trabalhar junto com o Legislativo, essa regulação, de fato, principalmente em editais. Por quê? Porque esses glicosímetros vão para essas famílias, e muitas delas são famílias carentes, né? Que não tem como fazer essas checagens. Então, a gente precisa trabalhar com muito cuidado, e a gente já está trabalhando com o Legislativo, essa pauta, paralelo a isso, a gente está trabalhando também esse documento técnico, que vai ser avaliado, né? Submetido para a Anvisa, que nesse momento recebeu a gente muito bem, entendeu, mas é uma política pública que já acontece há muitos anos, né? Essa política de avaliação dos glicosímetros acontece há muitos anos. E é como a doutora Solange Travastas falou, né? Tivemos muitos óbitos relacionados ao diabetes tipo 1. Recentemente, a Sociedade Brasileira de Angiologia disponibilizou na mídia um recorde de amputação, e grande parte dele veio do diabetes, né? Então, a gente sabe que quanto mais tempo fora do alvo essa pessoa fica, ela vai ficar com comorbidades relacionadas ao diabetes, e a amputação vem com uma questão drástica também com pessoas fora do alvo. Então, será se tudo que a gente viveu relacionado a óbitos, relacionada à internação, comorbidades, não é resultado desses maus glicosímetros que vêm atuando nas prefeituras? Essa é a pergunta que a gente está fazendo para as autoridades, né? Então, será se simplesmente a gente trocando para um glicosímetro mais confiável, mais expressivo, a gente também não vai economizar lá na ponta e vai salvar vidas? Então, quando a gente fala em empregão, quem ganhou, quem deixou de ganhar, geralmente a taxa é mínima, mas a vida que aquele glicosímetro ruim, né? A questão de vida que esse glicosímetro ruim vai submeter para uma pessoa que vai administrar de forma errada uma dosagem a mais de insulina, é o que a gente fala, assim, a gente não pode fechar os olhos, tampar os olhos em relação a isso, né? Então, vamos entender por que que essas pessoas estão tanto tempo fora do alvo, por que que a gente está batendo recorde em amputação, será se a gente colocando os critérios para avaliação dos glicosímetros a gente já não vai salvar essas vidas? Esse é o questionamento que a gente encontra na associação, né? Eu sou presidente, sou mãe também de uma criança que tem diabetes tipo 1, e a gente precisa desse cuidado, desse olhar e sensibilidade das autoridades. Doutora Solange, na Europa alguns países já distribuem o glicosímetro e aqui no Brasil a gente não vê uma política voltada para isso. Acho que nesse caso aí o governo federal tinha que entrar com uma campanha, enfim, com distribuição de medicamentos, distribuição do glicosímetro, que é um aparelho muito caro, não adianta a gente querer fugir, porque o paciente que tem diabetes necessita disso daí para viver, né? É uma sobrevida para ele. Não, sem a menor dúvida. Hoje, na Europa, a gente já está muito mais à frente. Tem países que quase impõem ao diabético tipo 1, entre aspas, o uso de sensores, nem glicosímetro mais. Você é diabético tipo 1, você vai numa consulta na Alemanha, na Inglaterra, que tal o sensor? Você vai usar. O sensor que fica no braço 14 dias ou 7 dias, dependendo da marca, para ter informação 24 horas de como está a glicemia. Então, assim, a gente tem uma lei federal que obriga a todos os municípios do Brasil fornecerem fitas e glicosímetro para os pacientes em uso de insulina, né? A gente precisa é garantir que isso seja aplicado e garantir a qualidade desse glicosímetro. Sempre teve aparelho ruim querendo entrar nas licitações. Sempre teve. Você tem que ter o cuidado para blindar, né? Nos critérios da licitação, dizer, ah, não pode ser aparelho que troca chip. Tem que ser aparelho que tenha suporte. Se você acontecer um problema desse, o paciente liga para o 0800, eles troquem imediatamente o aparelho, né? Nesse caso aqui, acho que o problema é maior, porque os problemas são muito frequentes. Então, acho que é o caso de trocar o fornecedor do aparelho, trocar a marca do aparelho. Mas, assim, isso precisa, gente. A população precisa ter um tratamento suficiente para que ela fique bem de saúde. Não adianta você dar um negócio para cumprir uma lei que você é obrigado a dar e dar um negócio que não presta, que vai aumentar os problemas e lesar as pessoas. A senhora é diabética, né? E a senhora utiliza um aparelhinho aqui, que eu queria até que a senhora mostrasse para ver como que é a situação. O que a gente está pedindo é o básico. O glicosímetro é o básico. Eu uso um equipamento que é uma bomba de insulina, que ela fica aqui marcada a minha glicemia, né? E eu uso um sensor, né? Que está aqui no meu braço, que mede contínuo e conversa com essa bomba. E a cada cinco minutos ele toma uma decisão e dá insulina. O Reino Unido, ele viu que era custo efetivo, que era bom para o governo, bom para o paciente fornecer esse equipamento para a maioria dos tipos de tipo 1 na Inglaterra. Então, assim, a gente tem países que fornecem sensores, pelo menos o sensor. Tem países que fornecem bombas. Glicosímetro é o básico do básico. Todo mundo já tem esse entendimento há muito tempo. Agora, você ter um glicosímetro que você não pode confiar, gente, é muito grave. É muito grave. Esse meu paciente, ele tem falta. Ele é um menino que ele é estudante de ingêncio efetivo, um menino inteligente, que tem diabetes há mais de 10 anos, que se conhece, se cuida muito bem. E tem uma foto dele com a mãe na UPA, o aparelho da UPA. O mesmo caso da Aline, o aparelho da UPA dando 350 e pouco. Desculpa, o aparelho da UPA não, o aparelho dele fornecido pelo SUS dando 350 e pouco. E quando chegou na UPA, mediram com outro aparelho de outra marca, dando 54, 56. A gente tem foto disso, está tudo documentado. Foi encaminhado para a prefeitura através de uma associação. Então, assim, e ele falando para a mãe, mãe, eu não estou com a glicose alta. Ele está passando mal. E ele foi comendo, igual o seu filho. Ele foi tratando a IPA, mas entrou na UPA para checar o que estava acontecendo. E foi confirmado o erro. Então, são muitos os casos. Tem uma outra paciente minha que ela filmou. Ela fez com o aparelho dado pelo SUS, 175. Ela fez com o aparelho de melhor qualidade que a gente já conhece. 70 e pouco. Se ela tivesse dado insulina para 175 com 70 e pouco, não precisa nem dar 300 para dar um grande estrago, não. Essa diferença ali já era suficiente para ela passar muito mal. Porque com 75 ela não ia tomar nada. Com 175 ela ia tomar 3 unidades. Sem precisar. Ia passar muito mal. Então, é muito difícil. Aline, o aparelho tem um tempo de uso? Ou ele não tem quando pifar? Enfim, como é que é o procedimento quando a pessoa compra um aparelho desse? É, na verdade, a gente recebe o aparelho. E, a princípio, ele é vitalício. Se você tiver qualquer... O aparelho que nós tínhamos ontem, o aparelho que nós tínhamos anteriormente, ele nunca me apresentou nenhum problema. Mas as pessoas que eu conheço, imediatamente tinha esse suporte pelo 0800. Às vezes, até por mau uso mesmo do paciente. Porque é uma gota de sangue ali. Então, você tem que... Assim como você faz a higiene do paciente na hora de fazer a medição, você também tem que fazer a higiene ali do aparelho e tal. Porque, às vezes, pingam sangue, aquela coisa toda. Mas, assim, a gente vai usando o aparelho. Agora, esse aí, por exemplo, você tem que trocar a bateria, você tem que ir trocando o chip. Então, assim, a tecnologia cada vez mais ela chega, né? E a tecnologia vem ajudando. E cada vez mais, dentro desse cenário do diabetes, a tecnologia tem ajudado bastante a gente, né? Tem ajudado a gente a, pelo menos, tentar manter aí um pouco do controle da situação. Se é que eu posso dizer dessa forma. Infelizmente, o cenário hoje é desesperador, tá? Eu posso dizer isso, porque eu vivo isso aqui diariamente. E é muito ruim você já ter a insegurança de você controlar algo que você não consegue, né? Que é uma comorbidade dessa. E você ainda tem que ter a insegurança de você não ter uma tecnologia que te dá o suporte que você precisa. Aline, eu estou aqui voltando ao seu passado aí, né? Quando o seu filho era pequeno, criança, que vai em festa de criança. Tem doce, tem bolo. Imagina só para uma mãe, né? Que tem um filho pequeno que vai comendo essas coisas todas e você não sabe. Como é que foi esse período aí para você? A Jaqueline também pode falar, né? Não entendi, desculpa. O seu filho pequeno, né? Quando ele era pequeno, ia em festas, comia doce, né? Brigadeiro e tal. E você nem sabia que ele estava com a doença ainda, né? Como é que foi isso para lidar com essa situação? Porque criança quer comer doce, né? É muito complicado. Na verdade, é exatamente isso. A importância do glicosímetro é exatamente isso, né? Porque hoje, um dos principais fatores para você ter a doença sob controle, pelo menos essa é a nossa opinião, é justamente a contagem de carboidrato. E a contagem de carboidrato, ela ajuda muito nesses mitos, né? Porque não é que o paciente, ele não possa comer. Ele precisa ter a educação de saber comer. E quando eu falo educação, é educação em diabetes, né? É você ter o controle ali. Todo importador de diabetes tipo 1, ele pode sim comer um brigadeiro, dois brigadeiros que seja. Ele não precisa se limitar a isso. Basta ele ter uma tecnologia, que é um aparelho confiável, que ele vai fazer aquela medição, ele vai saber quanto está a glicemia naquele momento, ele vai comer ali aqueles dois, três brigadeiros, que naquele momento é a vontade dele, e ele vai aplicar insulina o suficiente para fazer a correção desse brigadeiro que ele vai estar ingerindo. Então, consegue entender como que esse conjunto de ações, eles precisam estar perfeitos. A gente precisa ter um paciente educado e consciente, a gente precisa ter uma medicação que ajude, a gente precisa ter um aparelho que ajude a sustentar isso tudo, né? Então, assim, eu, graças a Deus, o meu filho, ele foi... Quer dizer, graças a Deus, chega a ser assim, né? Porque ele foi diagnosticado com oito anos, né? Então, até os oito anos, eu não tive esse problema com a alimentação. E dos oito anos para cá, os profissionais que cercaram o meu filho sempre foram muito bons, e o meu filho sempre trabalhou com contagem de carboidratos. Então, assim, a gente nunca teve essa limitação em questão à alimentação, porque o Matheus sempre foi muito educado, ele, desde cedo, ele teve essa coisa de entender a doença, e até então, até esse momento, a gente nunca teve problema com nenhum dos aparelhos, com nenhuma da tecnologia que a gente usava. Mas não é a realidade do mundo, tá? Então, a pessoa que tem diabetes, aquela questão que a gente sempre fala, você está proibida de comer açúcar. Não é isso, né? Não. A pessoa não está proibida de comer açúcar. Ela pode comer açúcar, pode comer o arroz. Pouco. Que não é integral. Pouco. 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 Sobre controle. Fala, senhora, doutora Salonha. Ó, se eu for te dar um exemplo. Um brigadeiro de festa, de criança, vai ter ali 9, 10 gramas de carboidrato. Então, eu vou dar a insulina para cobrir isso. Uma maçã grande tem 20. Então, a maçã, em tese, sobe mais a glicemia do que um brigadeiro. Só que a maçã vai ter fibra, vai ter vitamina, e o brigadeiro não vai ter. Então, eu não posso sair comendo brigadeiro, mas também não posso sair comendo maçã. Tudo tem que estar planejado dentro da dieta. Entende? Então, tem uns mitos que a gente derruba fácil, porque tudo vira glicose. Até a carne, 30% da proteína, vira glicose. Então, assim, você tem que equilibrar a dieta, porque a gente precisa de proteína, de gordura, de carboidrato, de sais minerais, de vitamina, para ter um organismo forte, saudável, bem desenvolvido. Então, não tem porquê a gente permitir comer uma coisa que tenha muito carboidrato e impedir outras por desconhecimento. Existem alimentos que retira o açúcar também do sangue, ajuda a reduzir... As fibras são muito importantes na dieta, porque elas vão impedir parte da absorção do carboidrato. Então, o interessante, a nutrição é bem complexa, é muito importante na vida de uma pessoa com diabetes. Por exemplo, se ela come esse brigadeiro junto com fibra, se ela come esse brigadeiro na sobremesa, depois que ela comeu uma salada, a glicose vai subir menos do que se ela comer esse brigadeiro sozinha. Entendeu? Então, a gente faz uma série de orientações para permitir inserir alguns alimentos que, teoricamente, seriam proibidos, mas pensando na aceitação da doença, na qualidade de vida, que isso não é um antibiótico que você vai tomar uma semana, que é para o resto da vida. Então, a gente precisa que esse tratamento tenha sucesso. Então, para isso, eu tenho que flexibilizar muitas coisas e, como a Aline falou, como a Jaque falou, educar o paciente familiar o máximo possível. Jaqueline, como é que foi para você lidar com esse problema, Jaque? Com o seu filho pequeno, como é que foi? Eu queria que você contasse também um pouco. O meu filho foi diagnosticado no ano de 2015, aos dois anos e nove meses de idade. Ele era um bebê ainda, então, usava fralda. E a gente precisou trabalhar bastante a aceitação e precisamos também da ajuda de bons profissionais para que a gente pudesse lidar com o diabetes de uma forma mais compreensível, né? da melhor forma possível. Então, hoje, o Levi, ele se alimenta do que ele quiser, porém, a gente precisa verificar a glicemia, administrar a insulina, né? Então, a gente precisa sempre viver trabalhando com equilíbrio, assim, né? A gente precisa ter o nosso glicosímetro, a gente precisa ter as insulinas, a gente precisa, assim como qualquer pessoa, de uma alimentação saudável, né? Todas as dicas que a doutora Solange deu não servem só para uma pessoa com diabetes, né? Serve para todo mundo, né? Para a gente poder balancear. E, então, assim, a maior parte das famílias que têm uma criança com diabetes, eu tenho associado de sete meses diabetes neonatal, né? E voltando para as questões do glicosímetro, essa criança, ela não vai conseguir se comunicar, falando, mãe, meu filho, quando ele era pequenininho, ele falava assim, né? Quando ele sentia sintomas de hipoglicemia. Mãe, eu estou faco. Eu estou bem faco, mãe. E eu já sabia que era hipoglicemia. Mas um bebê de um mês, né? Sete meses, ele não consegue se comunicar. Então, por isso que o resultado do glicosímetro é muito importante. Quando a gente fala de diabetes tipo 1, a maior parte do diagnóstico vem ainda na infância, em crianças e adolescentes. Então, a gente precisa realmente, de fato, que esses glicosímetros sejam mais confiáveis possíveis, né? Aí a gente vai resguardar as vidas das crianças, dos adolescentes, dos adultos, DM1. Doutora Solange, durante a pandemia da Covid-19, muitas pessoas engordaram, né? Tiveram sobrepeso. É o meu caso, né? Que engordou, que eu engordei 20 quilos. Houve também, com isso, um aumento de pessoas que começaram a desenvolver uma pré-diabetes, enfim, até a própria diabetes? Sem dúvida. O ganho de peso, ele anda ali juntinho com o diabetes. Mais de 85% do diabetes tipo 2, que é diferente do que a gente está falando mais aqui, que é o tipo 1, está associado à obesidade, ao sedentarismo, ao estresse. E a gente também tem um agravante que o vírus da Covid, ele gosta do pâncreas. Então, existe receptor na célula que produz insulina, existe receptor no entorno da célula que produz insulina. Então, tivemos vários fatores que concorreram, né? Para o aparente aumento da incidência de diabetes. A gente tem tido, nos novos casos, pós-Covid, pós-estresse, pós-ganho de peso. E a gente precisa realmente reforçar, né? Essa orientação. Tem que fazer atividade física, tem que consumir fibra, tem que ter uma dieta equilibrada, sem dietas da moda, sem exageros, sem proibições desnecessárias, com muita orientação. Mas o exercício é muito importante. Por exemplo, para você equilibrar oito horas de trabalho sentado, você precisa de uma hora de atividade física intensa para empatar. Assim, o mundo moderno coloca a gente numa situação muito desafiadora, né? A gente tem que arrumar tempo, que só aquela uma hora de academia só está te empatando. Não está ajudando tanto. A pessoa que adquiriu a diabetes, o diabetes, consegue fazer a remissão da doença ou não consegue fazer mais? O diabetes tipo 2, sim, no início, até ali os primeiros cinco anos. Porque quando abre o quadro, o pâncreas ainda está funcionando. No nosso caso, diabetes tipo 1, quando você abre o quadro, o pâncreas praticamente foi destruído por um processo autoimune. São coisas diferentes. Mas, então, esse pâncreas no diabetes tipo 2, no início do quadro, ele sofreu uma sobrecarga pelo sedentarismo, pelo estresse, pela mal alimentação errada, por uma genética favorável. Mas se você perde ali, logo de início, 10, 15% do excesso de peso, você pode entrar em remissão. A gente não gosta de usar cura, a gente gosta de falar remissão, porque se engordar de novo, volta a tudo. Mas você consegue sim, e aí tem que fazer aquela dieta bem rigorosa, bastante atividade física, perder peso. E é verdade. Aline, você que lida com essa situação todos os dias, a gente está chegando ao final do programa, qual o conselho que você dá aos pais que podem ter um filho diabético e não sabem? A primeira coisa é que estejam cercados de profissionais bons e capacitados para poder te ajudar a ir nessa caminhada, porque é uma caminhada longa, é uma caminhada difícil, é uma caminhada de constante aprendizado, e que também procurem ajudar esses profissionais, que são os médicos dos nossos filhos, estudando, aprendendo, porque eu costumo dizer que quanto mais você conhece aquilo que você tem medo, você vai se familiarizando, o meu maior trauma hoje é o diabetes, mas através do conhecimento, do estudo, eu hoje já consigo me familiarizar mais, e lógico, estar sempre confiando nos profissionais que estão à minha volta. Mas é isso, educação em diabetes, eu acho que é o grande segredo para o controle. Jaqueline, é correto fazer o exame sempre com uma certa frequência, mesmo as crianças, enfim, os adultos mais ainda, por exemplo, eu fiz exame recentemente, foi aí que eu vi que a minha glicose estava acima do mínimo, então isso é um gatilho, que você pode, através desse simples exame de sangue, que vem com todos aqueles resultados, é importante fazer, né, Jaqueline? Isso, é muito importante manter, as consultas, exames em dias, lembrando que o diabetes tipo 1, geralmente não tem como ficar por muito tempo escondido, né, a criança ou o adulto logo já tem sintomas perceptíveis, às vezes é confundido, né, com a questão de, enfim, algumas... Desgravação, né, uma infecção intestinal, gastroenteritis, questões virais, enfim, mas os sintomas são bem perceptíveis, né, que é um emagrecimento, sede excessiva, muito cansaço, acho que a doutora Solange vai poder falar melhor sobre isso, mas é muito importante que as consultas, exames estejam em dias, com toda certeza. Doutora Solange, só para complementar... É, a palavra é final da doutora Solange. é porque a gente fala muito, né, a gente tem 16 milhões de pessoas com diabetes no Brasil e metade não sabe que tem, esse discurso, ele é exclusivamente por diabetes tipo 2, porque ele começa assim, vem um pré-diabetes, a pessoa não está atenta, não está fazendo exame, então, um diabetes tipo 2, diagnosticado hoje, ele já pode ter uma alteração de glicemia 5, 6, 7, 8, 10 anos antes e não saber, porque isso vai devagar, é um processo insidioso. No diabetes tipo 1, são dias, são poucas semanas, então, a sua produção de insulina, ela é destruída muito rápido, então, ele não tem como não dar sintomas, então, assim, uma criança que abriu aos 2 anos e meio, ela não era diabética, ela ficou naquele momento, filho da Aline, também, ele não era antes, ele era uma pessoa saudável, da noite para o dia, você foi dormir sem ser diabético e acordou com diabetes tipo 1, no diabetes tipo 2, não, a sua glicose, ela era abaixo de 100, ela começa a dar 105, 106, 110, 120, 130, o tipo 1, não, você sai de 80 para 300, entende? por isso tem muitos sintomas, o outro, a pessoa que tem diabetes tipo 2, um pré-diabetes, aí começa a acordar à noite para urinar, ah, estou acordando à noite para urinar, você só começa a perder glicose na urina, acima de 180, então, aquele acordar à noite para urinar, você já estava com 180, mas você não se tocou, porque foi uma vez só, a criança com diabetes tipo 1, ela passa a noite no banheiro, ela começa, vai uma vez, daqui a pouco ela volta para a cama, está com 6, bebe água, vai no banheiro de novo, perde em uma semana 5 quilos, sem fazer dieta, está comendo, então, é um quadro que você olha e fala, essa criança está doente, vou levar no médico, é diferente, né? É isso. É isso. Doutora Solange, muito obrigado pela sua participação, aqui no debate virtual. Prazer enorme, contem sempre com a gente, obrigada pela oportunidade. Aline, eu digo mesmo para você, muito obrigado, foram muito esclarecedoras as suas falas aqui. Obrigada a todos. Jaqueline, muito obrigado também pela sua participação. Eu que agradeço, quero também deixar um recado, em breve nós vamos estar lançando um formulário, para que as pessoas que tenham denúncias, possam preencher esse formulário, e assim a gente fomentar mais, né? O dossiê sobre as questões do glicosímetro, para que a gente possa enviar e caminhar para a Anvisa. Então, as pessoas que puderem contribuir, compartilhar, vai estar nas redes sociais do Instituto, da Sociedade Brasileira, da ANAD, a ADJ, das principais associações de diabetes. É isso, chegamos ao final do debate virtual. Agradeço as presenças da vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, Solange Travassos. Também agradeço a presidente do Instituto Diabetes Brasil, Jaqueline Corrêa, pela participação aqui no programa, e Aline Borba, publicitária, que é mãe de um adolescente portador da diabetes do tipo 1. Muito obrigado pela sua presença. O debate virtual fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau, 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 tchau Amém.